Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, continuando aqui o desafio dos 3.000%, né? Sobrevivemos ao primeiro ataque, ok, deu aquela respirada no finalzinho, agora tem que começar a botar as coisas para funcionar, né? Mas viu que já não foi muito legal os 5 torres, né? O ideal seria a gente já começar a pensar em... Deixa eu ver o que está faltando aqui para mim, agora no caso está faltando cobre. Tem cobre aqui? Me dá esse cobre aqui. 1, 2, 3, vou dobrar, né? 3... Dá para pegar esse cobre aqui direto, né? Está aqui, ó. Já me dá tudo aqui. Olha aí, 74, placa de cobre já pronta. Muito bom. Aqui... Ah, acho que faltou aqui, ó. Faltou aqui, ó. Mais uma entrada. Olha aí como é bom deixar a fábrica parada para ir observando esses detalhes. Não tinha o suficiente. Carvão... Eita, carvão chegou a gastar. Hum, você tem que mudar o carvão de lugar. É melhor colocar... Então, o meu medo de colocar o gerador a carvão aqui é que eles venham em direção ao gerador a carvão. Porque eles atacam as fontes de energia, né? Se eu não me engano. Posso estar errado, porque aí eu traria uma antena para cá. Eu tenho que manter os geradores dentro da área de torre. Aqui, ó. Está dentro da área da torre aqui, ó. Certo? Aqui está tudo dentro da área da torre, ó. Só que aqui não está. E se os caras atacarem aqui? Porque é mais perto. Porque está me parecendo que é perto. Pior que é perto mesmo. Tem carvão para o outro lado? Tem carvão aqui, ó. Mais para trás. E se a gente fosse nesse carvão de trás? Esse carvão aqui, ó. Deixa eu fazer algumas antenas. Uma, duas, três, quatro. Certo. De pesquisa... É, agora eu tenho que me preparar para pesquisa azul, né? Então eu tenho que fazer todo esse ritual de preparação. Deixa eu fazer, então, já mais uma aqui. Está faltando ferro, né? Provavelmente, porque eu tenho bastante... Tá, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu remover essa aqui. Certo? E fazer o esqueminha da extração aqui de novo. Fica aqui. Falei para vocês, mano. Tem que ter calma. Tem que ter paciência que o negócio não está doce, não. Vamos fazer uma extração aqui até uns... Só para eu ter na mão aqui uma certa quantidade. Ó, vocês viram que depois do primeiro ataque parece que a ameaça dá uma... Ó. Está vendo? Parece que depois do primeiro ataque parece que ela dá uma segurada agora. Ela não dava essa segurada antes, tá? Antes desses últimos dois pets. Ou, na verdade, antes desse último pet que teve agora. É... Não tinha como, né? Não tinha como. Tanto é que vocês viram que no primeiro episódio lá estava... Subia rapidão a ameaça agora. Olha o tanto de coisa que eu estou conseguindo tirar aqui, ó. E a ameaça está subindo bem na manhinha agora. Olha a diferença. Não sei se tem alguma coisa a ver com o tempo que já rolou um ataque. Se o jogo dá uma... Dá uma maneirada. Não sei. Mas agora parece que está mais tranquilo. Deixa eu fazer mais... Uma, duas extratoras. Mais um, dois baús. E mais uma, duas, três, quatro torres. E mais... Esteiras, né? Um... Mais 60 esteiras que eu preciso continuar expandindo. Dá para fazer um desse aqui? Precisa de mais ferro. Ó, mais um gerador. Caso falte para eu produzir mais energia, né? É bom sempre ter na mão. É, fábricas por enquanto... Não, mas já já a gente vai trabalhar com isso. Calma. Certo. Tá, agora vamos lá. Vamos botar aqui o carvão. Esse cabra aqui vai pegar carvão aqui. Quanto ele consegue pegar aqui? Seis... Oito. Dá nove? Dá nove? Dá nove? Não dá. Se der uma giradinha, acho que dá nove, hein? Oito. Não dá, ele pega ali no meio do... Tá bom. Oito, tá bom. Certo? Tá aqui. A gente vai enviar para um baú. Para ter pelo menos um bufferzinho, né? Virar para o lado de cá. Botar esse cabra aqui. Vai precisar de energia, né? Para ele. Aqui assim. E por enquanto ele pode puxar direto de dentro do baú. Certo? Tenho sorter? Tenho. Colocar três logo. E aqui dois deve ser o suficiente. Que aí depois eu puxo a esteira por aqui, né? Pela lateral aqui. E mando para lá e consigo colocar mais energia para aturar. Vamos ligar já essa energia com a outra. Tá? É muito importante esse início aqui você... Tomar cuidado. Ó. Inclusive eu esqueci de tirar a antena aqui, ó. Mas eu posso simplesmente pegar esse ferro aqui agora. Deixa eu tirar essa aqui. Mano, depois dessa correção que fizeram aí, parece que agora tá... Tá mais de boa. Porque no primeiro episódio vocês viram a loucura que foi, né? Essa antena vem para cá. Pior que se eles atacar aqui, a Zé do pé do frango, viu? Eu espero que eles venham em direção ao ponto mais próximo mesmo, que são as minhas torres lá. Certo? Tá. Aqui eu já tenho uma produção de carvão dedicada. E agora vamos mexer lá com a defesa. Deixa eu só colocar de volta aqui minha... Minha extraçãozinha. Não, ela vai fazer falta. Sete. Oito. Cadê o nove? Era nove aqui, né? Nove. Daqui pra cá. Pronto. Tá tudo interligado. Aí essa torre vem pra cá. Assim. Eu vou dar continuidade aqui, ó. Eu consigo plugar aqui. Agora eu consigo, né? Antes não dava. Até onde é o máximo que eu consigo ir aqui que uma torre protege a outra. Deixa eu ver se é ali. Ixi, dá pra ir bem mais pra frente. Tipo aqui... Ih, acabou. Desisteira. Vai fazer mais já. Tipo aqui, assim. Dá essa segurada aí agora na porcentagem, mano. Vai fazer toda a diferença, pô. E aí agora a gente puxa pra cá. Aqui, certo? Aí já passou munição pra cá já. E aqui a gente... Uma. Duas. Três. Quatro. Vou puxar um pouquinho mais. Sim, fazer mais, né? Fazer mais esteiras. Ah, tá fazendo já. Mas vou fazer mais. Dá um pouquinho. Já puxa daqui pra cá. E aí eu consigo... Como aqui é dentro do mesmo quadrante... Do mesmo quadrante... Do mesmo trópico? Ou não? É, é dentro do mesmo trópico ainda. Dá pra vir aqui e refazer. Só que como vai ficar mais apertadinho... Eu acho que eu preciso puxar um pouco mais pra fora. Vamos, filho. Faz aí a esteira. Ih, parei de fazer. Deixa eu tirar um desse aqui. Aí, boa. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Deixa aqui... A minha ideia fazendo isso aqui... Oh, faz logo as esteiras aí, mano. Tem 15. Vai construir já. A minha ideia de fazer isso aqui... É fazer com que... Eles venham na minha direção. Né? E vá passando por esses... Por essas torres aqui. O problema de eu ter feito isso aqui dessa forma, sim... É que essa torre defende essa. Beleza. Né? Agora, essas 5 aqui atrás não defendem essas 5 aqui. Mas eu não quero arriscar. Vou deixar um pouquinho mais pra cá. Tenho só mais duas dessa. Uma. Duas. Fazer mais. Três. E aí faltou ferro de novo. Certo? Será que eu já posso ligar a fábrica de novo? Vamos ver como é que sobe a porcentagem. É só pra repor aqui a... Deixa eu pôr as antenas antes que eu esqueça. É, essa aqui. Eu vou precisar de uma aqui no meio, né? Aí, tá vendo? A distância não ficou legal. Se eu colocar essa aqui, ela consegue energizar todas? Consegue. Só que eu preciso de uma intermediária aqui, ó. E aí faltou torre. Já faz mais 6, então. Certo. Pegava um pouco de ferro. Vamos ligar a fábrica pra ver como é que se comporta. Pra ligar a fábrica... Será que vale a pena eu já fazer mais um gerador de energia? Porque é pelo consumo, né? Não é pela quantidade. Vou mais um já aqui, ó. E fazendo isso aqui, tá? Eu tô evitando uma paulada de turbina. De vento. Né? Essa tranqueira aqui, os caras atualizam. Coloca ela pra poder colocar dentro da água. Mas só depois que tem o aço. Depois que tem o aço, eu não preciso mais dela, pô. Depois que tem o aço, eu não preciso. Se fosse aqui no começo e já pudesse colocar ela dentro da água, faria a diferença. Porque aí não ocuparia espaço de construção. Né? Mas elas ocupam muita área útil de construção. Tá. Pra estartar isso aqui... Eu tô fazendo as Tesla. Então já põe essa aqui pra começar a puxar minério. Droga. A posição aqui não tá boa. Tá. Põe aqui essa aqui que ela já resolve o problema. Vamos ver como é que vai subir. Não conectou? Conectou. 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 Não vai aguentar. Tá sobrecarregada. Tá. Eu consigo um pouco a mão aqui. Um pouco de carvão. Assim, ó. Beleza. Tá subindo. 0.5. É, pra quantidade de coisas agora, realmente diminuiu, né? Realmente diminuiu. Ó. Extração de carvão. Não precisa de tanto carvão assim armazenado não, pra não ficar extraindo à toa. Deixa só a fiada de cima. E na... Aqui. Deixa eu pegar esse carvão pra mim, que eu não preciso mais dele aqui. Tira aqui. Certo? E aqui nós vamos trabalhar, por enquanto, só com uma fiada, só de munição. Pra não ter muito à toa. Aí, boa. Como é que tá aqui a situação? É, tá acumulando aqui, ó. Aqui tá diminuindo. 9. Deixa eu colocar mais uma esteira aqui. Mais um sorter. Eu acho que... Não acumula mais. Vamos ver. Tá, mas esse que vai acumulando, eu pego pra mim, né? Não tem problema. Eu esqueci de pegar mais ferro ali. Ó, 46% já. Mas é bom que produziu bastante munição. Pega aqui esse ferro aqui também. Vamos começar já a dar um destino pra esse material. Puxa aqui. Fazer algumas... Uma... Duas... Três, quatro. Não é duas pra cada um. Pegar mais um pouquinho de carvão, que deve ter acumulado já. Olha aí. Venha. Show. 61%. Pega aqui mais um pouquinho. 65%. Vamos dar uma respirada? O que você quer dizer com dar uma respirada, Marcelo? Tira isso aqui e isso aqui. Depois eu só ponho de volta. Pega isso aqui de volta. Certo? Esse aqui tá sobrecarregado. Olha lá. E aí ele para. E aí, meu consumo e minha ameaça parou também. 76.6. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já a gente começa a fazer as fábricas... De fábricas. Por enquanto eu só quero tentar... Ir o mais pra frente que eu puder. Então, mais uma torre Tesla. Aqui e aqui. Essas partes vazias do meio não são tão ruins não, que eu posso até aproveitar elas depois. Ah, tá faltando torre. Qual que é a distância que tá aqui já deles? Certo. Será que já dá pra começar a pensar num farmzinho? Porque essa daqui é a mais perto, não é? Deixa eu ver. É ela mesma. Ixi, olha o tanto que já tem já dos que voam. Vou fazer mais um aqui. Certo. Dessa forma aqui eu vou até perder algumas torres. Mas eu garanto que as de trás vão ter acesso livre pra atacar os inimigos que tão atacando as da frente. E aí vai ter tempo hábil pra... Pra elas poderem recarregar, atirar, né? Fazer o que for. Esse próximo ataque a gente já vai ser mais bruto, viu? Aí essa reserva de cobre. Aí eu junto essa de cobre com essa de ferro e eu inicio a fábrica. Pra lá acho que é melhor, né? Quanto mais perto das torres eu iniciar a fábrica é melhor. Acho que é melhor puxar o ferro pra lá. Fazer mais esteiras. Tá vendo? Acabou o ferro de novo. Vamos ligar pra ver o que acontece? Vamos ligar pra ver o que acontece. Pimba. E pimba. E pimba. Dá pra pôr 3 aqui logo. Carregar. Pronto. 82. Vamos lá. Vamos pra treta. Ó pras cabeças. Que eu preciso começar a fazer azul, pô. Pesquisa azul. Elas ficam carregadas com 25 tiros, né? Cada uma. Tá tudo energizado aqui. Só falta botar mais. Eu posso até colocar algumas aqui na lateral também, ó. Pra ir ajudando. Né? Colocar assim. Só faltou energia, né? 99. 30 unidades. Vamos ver como é que vai ser esse ataque aqui. Se já vai... Já vai melhorar a minha situação. Tome tiro. Sem vergonha. Vem. Próximo. Próximo que esse foi fácil. Opa. Esses daqui são perigosos. É bala. É tiro. Ai. Easy. Tá bom. Tranquilo. Já bota o Cinege Shard pra torrar. E já coloca pra fazer mais torres, né? É, foi tranquilo. Já subiu pra 80% ali. Então, galera. Acho que... Acho que agora vai ser mais de boa, viu? É, não posso arriscar, né? Se eu ficar muito confiante, já sabe, né? Mas vocês viram no primeiro episódio como é que foi, né? Que subiu a ameaça. O bagulho... Tava insano. E aqui, tá dando bom? Tá dando bom. Vamos esperar os próximos dois ataques pra ver como é que vai ser. E pra eu farmar um pouquinho mais de item, né? Que aí já me ajuda aqui a fabricação. Já faz mais esteira que eu vou precisar. Que eu preciso agora começar a pensar no meu mercadinho aí. E talvez eu mantenha a fábrica agora funcionando direto. Se todos vierem por aqui... Beleza, eu já tenho o point já. Se eu usasse algumas turbinas como chamariz... Se é que eles vão na parte de produção de energia... Eu colocaria algumas turbinas aqui. Eu forçaria eles sempre a virem por aqui. A gente pode fazer esse teste. Mas o meu objetivo aqui é farmar... Um desses caras, pelo menos, tá? Provavelmente esse último aqui, ó. Beleza, estão vindo aqui, ó. Linha reta. Esses aqui eu nem precisei me preocupar. Não consigo liberar a pesquisa azul nesse episódio, né? Ok. Aí o outro ainda tá montando. Certo. Vem pro pai. Vieram separadinho assim, ó. Aí é mamão com açúcar, né? Aí é com nós mesmo. Pode vir assim mesmo. Assim que eu gosto. E aí eu já vou... É... Colocando cada vez mais munição na esteira, né? Melhor ainda. Dá pra usar esse método aqui, né? Pra pegar as coisas que ficarem espalhadas. Que aumenta o seu... Seu range de coleta. Dessa maneira. Só que não tá caindo muita coisa, não. A situação não tá boa, não. Põe aí pra torrar isso aí. E faz mais nada. Tem que pegar material. Então, acho que dá pra montar a fábrica lá, viu? Acho que dá pra abandonar aqui já. Não vou abandonar, não. Não tô confiante ainda. Deixa eu ver onde é que eles vão vir. Certo. Linha reta. Ok. Olha o tanto que já tem aqui de novo na primeira torre, ó. E ela tá com... 4%. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah... Se eu passar uma linha reta aqui de esteira... Eu consigo fazer uma defesa bem consistente, tá? De torres. Olha aqui pra onde eles vieram, ó. Eles não vieram e tão em linha reta, não. É bala. Aí. Pode vir mais. Tá autorizado. Tô precisando de munição, né? A minha munição deve tá acabando já. Certo. Ok. Foi tranquilo. Tá. Os itens não ficam no chão, não, né? Não se ficassem e ia aparecer aqui. Tá. Relativamente tranquilo. Tem mais 10 pra colocar aqui. Só pra garantir. 1, 2, 3. Certinho. Só pra garantir uma defesa consistente aqui, né? No primeiro encontro aqui. Beleza. Agora vamos montar essa fábrica. Eu acho que aqui... É um ótimo lugar, né? Se a gente puxar esse cabra pra cá... Quantas esteiras eu tenho? Vamos fazer o seguinte, então. Bom, eu vou liberar as blueprints. Preciso de 100 dessa aqui, ó. Pega aqui. Tem um pouquinho aqui pra pegar. As placas de circuito... Eu tenho um monte... Ah, eu tenho um monte de placa de... Deixa eu fazer aqui, ó. Pra fazer na mão é complicado, né, Marcelo? Coloca uma fabriquinha pra te ajudar, pô. 1, 2, 3. Vou precisar de qualquer forma, então já faz. Pega mais um pouquinho. Pega mais um pouquinho. Enquanto vai pegando, já vamos começar a utilizar, já. Eu quero... 1... 2... 3, 4. Vamos lá. Vamos sabotar esse negócio pra funcionar. Uma anteninha aqui... Ou aqui. Melhor, né? Tem splitter pra todo mundo? Claro que não, né? Beleza. Essa fábrica aqui eu já ponho aqui, ó. E já começo, já... A trabalhar... Placa de circuito. Põe aí o que dá pra colocar. Aqui eu quero... Uma... Duas... Três... E uma de... Dessa aqui. Essa fábrica aqui eu não preciso dela, não. 47%. Agora tá bem mais tranquilo. Nossa, tá dando até tempo de pensar. O negócio tava feio no primeiro episódio, pra quem não lembra. Não pode ficar confiante, né? O que eu já falei. Continuar expandindo a defesa e expandindo a fábrica. Eu só quero tentar forçar aqui... Essas fabricações aqui, ó. Porque vai ser muito importante pra mim... Já ter essas coisas disponíveis. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Mesmo que eu não tenha puxado nada aqui... Tá? É bom que já começa a produção. Né? Porque é muito mais rápido eu fazer aqui na fábrica do que fazer na mão. Aí eu já posso tirar isso aqui, ó. Já põe aqui pra fabricar placas de circuito. Faz de duas em duas. E é muito mais rápido do que eu fazer na mão. E aí vamos fazer mais fábricas ou... Precisa de mais esteira, né? Precisa de muita esteira. Nós vamos fazer aqui já mais esteiras. Me dê papai. Põe aqui e já puxa essas placas pra mão. Olha lá. Muito rápido, ó. Olha a velocidade que isso aqui fabrica. Não tem nem comparação em fabricar com a mão. Basicamente, agora eu não preciso mais puxar o metal bruto. Né? Ó, já tenho 43 placas já. Acho que dá pra ir pra pesquisa já da blueprint pra liberar. Aqui, ó. Activate. Certo? Aqui nós vamos puxar mais... Um... Dois, três, quatro extratores. Me dê. Fabrica mais. 53 de 83. Vai pegando e vai produzindo. Se der pra fazer mais torres também, não é uma ideia não. Eu já vou lá na frente já e já começo... Me preocupar já com outras coisas, né? O meu medo é só que eles venham aqui atrás. Ficou estranha essa frase, mas vocês entenderam. Ó, 86%. Eu vou tentar deixar esse ataque rolar frouxo. Vamos ver. Certo? Ó, acabou o meu cobre, ó. Consegui pegar um cobrezinho. Ó, aí tá vendo? Tem 100 de cobre parado aqui, ó. Tá sobrando. Munição, ok. E... Vou pegar o que tá sobrando. Pronto. Entreguei todos os cobre que tinha. A energia já tá dando uma pingolada, hein? Tá no limitão. Pronto. Agora eu vou liberar blueprint. Muito mais rápido do que eu pensei que ia liberar. O ataque tá vindo. Meu Deus do céu. Vamos ver. Como é que eles vão se sair? Eu tenho que tá lá pra consertar, né? Eu não tenho a torre ainda. Eu tenho que ir pra lá. Nossa, 42 o ataque. Corre, Marcelo. Corre, que você precisa consertar. Ah, não vai dar tempo. Esqueci, mano. Enquanto eu não tiver a torre, eu preciso estar presente. Ó, já foi meio estranho já esse ataque aqui, viu? Não foi agradável não, tá? Ok. Vamos refazer aqui as torres que eu perdi. Faltou uma. Tá, agora eu tô mais esperto, né? Já aprendi com os meus erros. O que vocês estão indo consertar lá atrás, mano? Conserta essa última aqui, ó. Mais uma já? Vamos fazer o seguinte. Já que aqui eu sei que é o... Ponto de choque. Né? Vamos puxar mais uma aqui, ó. Tem torre pra isso? Tem mais uma. Acho que cabe uma aqui. E cabe mais uma aqui, eu acho. Essa ficou energizada? Ficou, só ficou sem. Ih, não conectou. Aqui. Aí, pô. Energia. Mais uma aqui. Aí quando eu voltar lá atrás, tem um monte já de material pra eu pegar. Aí liberou blueprints pra mim. Deixa eu só lidar com esses ataques aqui. Pra cá. 86. 87. Dá pra fazer mais? Não dá porque eu tenho que pegar itens lá atrás. Vai dar tempo de eu ir lá buscar e voltar? Eu preciso liberar outras pesquisas pra eles começarem a dropar os outros itens. Porque eles são level 10 já, pô. Aqui, ó. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Carvão, como é que tá? Ok. Cobre. Me dê. Me dê. Me dê. Munição. Como é que tá? Dá pra mim. Pronto. Já fica na minha mão, já? Qualquer coisa eu reponho manualmente os cabra aqui. Ó, agora eu consigo fazer 12 torres, ó. 4, 5. Fazer mais 5. Deixa eu botar pra queimar isso aqui, que aí é mais rápida a produção, né? Só trocar o combustível. Aí, ó. Agora é bem mais rápido, ó. Ó a velocidade. 50%, pô. Faz mó diferença. Já põe outra torre aí, Marcelo. E põe mais uma. Cadê os meninos? Venha. Agora eu tô aqui, pô. Vocês têm que me respeitar. Vai vir mais 38. É bom sempre conferir por onde eles estão vindo, pra não ter problemas. Sofrendo pra começar a pesquisa azul, hein, Marcelo? Vem de mim. Vem de mim, vem de mim. Ô, você não. Aí, boa. Boa. Aqui, aqui, aqui. Eu tô aqui, ó. Vem de mim, vem de mim. Isso. Deu bom? Deu ótimo. Quanto deu de recurso? O suficiente. Ah, já começou a dropar uns vidros já, uns negócios. Beleza. Põe isso aqui pra torrar. Vai mais torre. Respeita a minha história, pô. Beleza. Esperar o próximo ataque pra ficar mais tranquilo. Ou será que dá pra ir lá atrás pegar mais coisas? Porque aí eu faria o seguinte agora, ó. Eu tenho fábricas, né? Eu posso colar a blueprint. E aí eu só extraio o material que eu preciso, porque ela já é pronta. Eu colocaria ela mais ou menos aqui, ó. Essa aqui, ó. Mercadinho. Ela é dividida em três, de 150 estruturas. Colocaria ela mais ou menos aqui, ó. Aí o primeiro estágio dela já me dá... O problema é que ela tá virada... Virar ela pra lá é ruim, porque aí vai atravessar um trópico. É, eu acho que é isso mesmo. Que aqui, de qualquer maneira, vai ser ruim de... De colocar, eu não tenho muitas opções aqui. Bom, depois eu só sigo as esteiras, né? Vou colocar aqui, ó. Pronto. O que que tá faltando? 23 esteiras, 24 sorters, baú. Então vamos fazer. Legal, fiz uma esteira. 92%. Me dê, me dê, me dê, me dê. Me dê também as placas de circuito. Não tem. Pronto, certo. Aí vamos fazer aqui, ó. São 23, né? 10, 20... Faz logo 30. Sorters, eu preciso de 24. Eu tenho quantos? É, eu preciso de 24, né? 10, 20... Faz 30 também. E aí eu preciso de 2 baús. 1, 2... 3 antenas. 1, 2, 3... 6 smelter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 fábricas. 1, 2, 3. Caramba, deu quase certinho. Respeita a minha história, pô. Não vai embaçar aqui, não. Aqui não vai pra porrada. Tá vindo mais 38. Olha aí, tá vendo? Essa última aqui tá perigosa, ó. Ela tá vindo na diagonal, ó. Aqui, ó. Tô aqui. Me ignora, não. Tá, então eu já tenho noção já pra que lado que eu tenho que puxar a minha fábrica, né? Isso, vem assim, filha de Ana. Igual no Project Zomboid. Isso, garoto. Eu vou precisar de mais esteira, provavelmente. Falta 2. Aqui, ó. Passando direto. Olha que filha... É, eu preciso mudar aí a defesa, tá? Eles tão passando linha reta. Certo. Vamos lá. Primeira fase do mercadinho. Vamos colocar um extrator aqui. Cabe aqui, Marcelo? Cabe aqui e pega 7, ó. 8. Não, 8 não dá. 7. Pronto. Aqui tá bom. Vai pegar energia daqui? Vai. Opa. Daqui a gente puxa daqui. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Certo. Lembrando que essas blueprints estão disponíveis para os membros, né? Essa blueprint é extremamente early game, tá? Porque ela tem tudo que você precisa pro seu early game. Já tudo já sai prontinho. Ela é dividida em 3 de 150 peças, porque a primeira pesquisa de blueprint são 150 peças, né? Aí a próxima já espeta aqui, ó. Pode ser 7. Não tem problema, não. Mesma coisa. Daqui pra cá. E daqui pra... Faz linha reta? Não faz. E daqui pra cá. E daqui pra cá. Faz. Pobre. E aí fica faltando pedra. Será que vale a pena eu extrair daqui, né? Aqui tá protegido. Extração direta de pedra daqui, ó. E no começo aqui não tem muita necessidade, tá? Porque... No começo aqui é só cobre e ferro mesmo. Botar mais uma anteninha aqui. E vou precisar de mais esteiras. Só devo fazer mais 10. Certo? Me dê. Pimba, 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 pimba. Me dê, me dê, me dê. E faz mais esteiras que eu vou precisar. 10, 20, 30. Já já a gente não vai precisar mais fazer esteiras e sorters, né? No final disso aqui são esteiras e sorters. Certo? Tá aguardando só a entrada ali do... Da pedra? Mas por enquanto não precisa. Só precisa da pedra pra segunda fase. Vai faltar... Esteiras e sorters. Vai mais 10 sorters. E mais... Vai mais 10 antenas logo, certo? E faltou energia, né? Eu tinha colocado pra fazer mais e cancelei, não foi? 1, 2, 3, 4. Constrói tudo aí, mano. Que falta. Nice. Aqui ele já tá configurado pra essa quantidade. Mas eu vou diminuir um pouco. E vou deixar assim, ó. E aqui, sorter tá bom assim. Faltou antena aqui só, né? Tá fazendo agora. Aqui vai fazer 10 de uma vez. Acabou o carvão. Põe aqui. E põe aqui. Então não tinha acabado a energia. É, acabou sim. Tá com sua... Queimando o carvão como se não houvesse amanhã. Deixa eu copiar esse aqui. E colar ele aqui, ó. Vamos ver. Resolveu? Se não resolveu, põe mais um. Não resolveu. Põe mais um. E aí, no caso, eu precisaria de um com esteiras agora, né? Pra manter a mesma linha aqui, ó. Fazer aqui. Aí eu consigo copiar aqui. E pôr aqui. Mais um. Pronto. Acho que isso aqui resolve o meu problema. Por enquanto, elétrico. 100% de suficiência. Olha lá. Já tem esteiras e sorters já engatilhados ali, ó. Beleza. Deixa eu já pegar. Aí, ó. Funciona? It's alive. Munição também tem bastante. Vou até diminuir daqui. Acho que aqui tá bom. 300. Vou pegar esse aqui pra mim. Já bota no ícaro. E o que sobrar, eu ponho nas torres lá da frente. Tá vindo o próximo ataque. Tamo indo bem. Tamo indo bem. No próximo episódio, a gente já pode realmente ir com tudo pra pesquisa azul. Eita! Rapaz, pera aí. Vem em mim aqui. Vem em mim aqui. Se distraia aqui comigo. Aqui, aqui. Se distraia aqui comigo. Nossa senhora. Deu bom? Deu bom. Eu achei que era GG agora, tá? Eu jurava que era GG agora. Eu acho que eu vou puxar essa esteira pro lado de cá, ó. Porque a gente sabe que a última torre lá, ela tá dando problema. Vou começar a puxar pro lado de cá já. E aí eu troco todas essas daqui de lugar aqui, ó. Assim. Uma, duas, três. A gente tem 19 aqui disponível. Aí, ó. E energia, é claro. E... E aqui. E aí eu ponho a munição manualmente aqui, ó. Então, esse consumo elétrico das torres, quando elas estão em modo de espera, 9.000 watts, se você somar tudo, dá uma paulada de consumo elétrico, viu? Então, talvez, é... Desligar essa conexão. Essa conexão aqui, ó. Seja interessante pra dar uma diminuída no consumo elétrico em stand-by das torres. Talvez. Talvez. Vou colocar aqui de volta, porque já vai vir outro ataque, né? E tem que ficar de olho na quantidade de minério que eu tenho aqui, né? Porque eu tô no escasso. Tem 20.000 de cobre aqui, 37.000. Tá bom. Já tem que ficar de olho em outras reservas de cobre. Eu preciso limpar... Esses caras aí o mais rápido possível. Como é que tá aqui a situação? E se eu desse a volta no polo aqui com essas torres? Tipo assim, ó. Puxa daqui pra cá. Certo? Como aqui é uma linha reta, eu sei que eu vou poder colocar torres nessa direção em linha reta. Vamos fazer esse teste. 60 tá vindo. Desses 60, quantos são voadores? Cadê eles? Acho que não tem voador, não. Já estão aqui. Era 5 só voador. Isso é perigoso, né? Não, estão vindo sim, ó. Aqui. Isso, paredão, paredão. Paredão. Aí, pô. Furacão 2.000. Tome. Aqui ficou easy. Aqui ficou easy. Aqui o pai dominou. É louco. Mais 7. Tranquiles, tranquiles. Falta 2. Então. Falta 1. Ah, tá. Falta ninguém. Tomei um susto aqui. Vamos reforçar essa defesa. Aqui. Dá pra fazer mais? Faz mais 8. Tá nem aí não, Marcelo. Certo. Energia. Aqui. É, mas aí não pegou uma na outra, né? Inteligente. Aqui. 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 E mais 4 aqui, por enquanto. Tem energia. Nossa, acabou minha energia toda aqui. Deixa eu pôr aqui e aqui. Tem que ir lá buscar carvão. Mais uma torretazinha. Aqui. E aqui. Né? Eu preciso ir atrás da pesquisa azul que eu tenho que liberar duas coisas aqui rapidamente, ó. A primeira delas, eu acredito, seja isso aqui, ó. Mais 10% de dano. Né? E a segunda delas, aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu preciso desse cara aqui urgentemente. Ele que vai permitir que eu não fique perto pra poder farmar. Que ele conserta as outras torres. E a torre de míssil aqui também, logo mais. Onde fica a torre laser? Ah, ela fica aqui, ó. Junto com a defesa planetária. Certo. Vamos aguardar esse último ataque aí pra poder finalizar. Agora a minha ideia é essa aqui, ó. Linha reta. Certo. E expandindo aqui, ó. Bimba. Bimba. Eu não podia ter colocado tão perto, né? Porque aí, como é que eu vou colocar as torres de defesa? Mais 6 aqui, ó. Até aqui. Acabou? Acho que acabou, né? Acabou. E aí, aqui, ó. Energia. Tira essa aqui que tá errada. E energia. Tá? É muito importante isso aqui, porque aqui eu tenho uma linha reta, ó. Garantida. Tá? Que eu sei que não vai fazer curva nenhuma, porque aqui é um... É um meridiano, né? Esse aqui é um meridiano que ele passa de ponta a ponta no planeta. Ele não é cruzado com nenhum trópico. 98%. 100%. Vem. Vem. 60 é pouco. Manda mais. Quem que é esse? Ah, é esse aqui, ó. É ele mesmo, ó. É o malandrão que... Fizou o esquema toda hora. Certo? Aqui, ó. Eles tão cada vez indo mais pra lá, né? Cês tão percebendo isso? Olha lá, ó. Tão cada vez querendo vir aqui, ó. Não vou permitir não, mano. Vem pro paredão. Aqui. Não vai passar não. Tá aqui, tá aqui. Vem pra cá, filha da mãe. Aqui, 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 aqui. Cadê? Cês tão me ignorando, mano? Tá aí, boa. Beleza, final. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu dar uma... Uma segurada no avanço pra gente poder mexer na fábrica, tá? Vamos dar uma parada nesse avanço. Se eu cortar isso aqui, ó. Isso aqui. É isso aí, ó. 57.9. Beleza, é isso que eu quero. Pra eu poder trabalhar agora com a fabricação das matrizes azuis. Tira tudo isso aqui. E isso me dá um tempo de respiro, ó. Agora eu posso pegar a sorter, posso pegar a esteiras, aí o tanto que eu tenho agora. Certo? E a gente já, no próximo episódio, já dá continuidade na BP daqui do... Do mercadinho, né? A fase 1 do mercadinho é essa aqui, tá certinho. Já fez o que tinha que fazer. E aí, pra eu dar continuidade, depois, pra ligar a fábrica toda de volta, é só colocar uma antena aqui, ó. E aí, a gente já mexe também com... Tira isso aqui fora, né? Aí. A gente já mexe também com... É claro, a pesquisa azul. A gente se vê lá. Eu vou lá reformar as torres lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! E aí Tchau